E a polícia de Presidente Wenceslau investiga o assassinato de um jovem de 18 anos que trabalhava como servente de pedreiro em uma obra no Jardim Alvorada. Ele foi atingido por um tiro na barriga enquanto estava no telhado da casa. O jovem foi socorrido pelo corpo de bombeiros, mas teve uma parada cardíaca e chegou sem vida no hospital. A polícia ouviu testemunhas e faz investigações para identificar o autor do disparo e também o que teria motivado esse crime. O corpo de Heilon Rodrigo da Silva foi enterrado hoje cedo em Presidente Wenceslau.